A carteira caiu aqui, ó. Espera, segura ela. Firme ela aí. Ai, moça, obrigada. Para deixar a carteira cair, eu nem vi com a bolsa, estava aberta. Cadê o dinheiro? Aquela mulher pegou o dinheiro. Segura ela aqui, segura ela aqui. Vai atrás dela. Segura o boneco de posto aqui. Ei, 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 cadê o dinheiro que estava na carteira? Que dinheiro, que dinheiro aqui não. Rapaz, você que pegou a carteira agora, cadê o dinheiro? Eu não peguei nenhum dinheiro não. Certeza. Moça, eu não peguei nenhum dinheiro. Verifica com ela aqui, verifica com ela. Cura. Eu não peguei nenhum dinheiro não. Certeza que você não pegou nenhum dinheiro? Eu não estou com dinheiro. Nossa, ela não está com dinheiro. Olha a bolsa dela, fala para abrir a bolsa. Não tem nada aqui não. Anda, abre logo, deixa eu ver. Não tem dinheiro aqui. Não tem, não tem nada. Cadê esse dinheiro? Pode ir então, né? Desculpa, moça. Cadê o dinheiro? E como que eu vou saber? Você tinha ficado olhando ele. Agora, o que a gente vai fazer com essa coisa? Ficar carregando pedaço de carne agora. Deixa essa menina aqui. Vamos deixá-la aqui. Tá. Nossa, o peso. Ela não parecia pesada, não vai ser. Vamos embora. Moça, moça, acorda. Moça. Moça, acorda. Ei, ei. Acorda. Ei. Ei. Tá bem? Tá bem? Olha, tem um pessoal que contou o pedaço de dinheiro. Inclusive, está aqui. Eu vi tudo. Onde que eu estou? O que é que aconteceu? Então, aconteceu aqui. Bom dia, moça. Bom dia. Tudo bem? A gente está meio perdido aqui. Tem como você ajudar a gente a ter esse endereço aqui? Ah, fica prático. Você sabe onde é, moça? Moça, está tudo bem com você? Tá, 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 tá. Vê, vê, peraí. Vamos ver se tem algum dinheiro aí agora. Segura. Vai. Maravilha. Tá, a gente vai sentar ninguém olhando. Não, eu acho. Tá. Tá, tá. Vamos aproveitar aqui. Vamos deixar ela em qualquer lugar. Vamos levar ela ali na frente. Porque aqui está muito exposto. Tá, me ajuda. Ficou forte. Relaxa. Vai. 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 Você viu o quanto de dinheiro que ela tinha? Não, eu só peguei. Tá, tá. Deixa ela comigo. Olha aí, olha aí. Segura. A gente não pode ficar dando de sopa aqui, não. Não é possível. R$100? R$100. Vê se tem alguma coisa nessa bolsa aí. Não deu nada. Não, não. A gente olha dentro o resto depois. A gente pode ficar vacilando aqui, não. Deixa de qualquer jeito. É, deixa de qualquer jeito. A gente já vai entrar no carro ali. Vamos. Ah, não. Melhor ainda, olha lá. Nossa, moça, muito obrigada. Se você não estivesse aqui, não sei o que poderia acontecer comigo. Porque vamos tentar levar o pai. Eu já chamei a polícia. Vamos lá te acompanhar aqui em casa. E aí Legenda Adriana Zanotto